Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 172 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas, iguais a você, a ingressarem em diversas faculdades pelo Brasil, com o método, com certeza com o método, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática de uma forma rápida e simples e, consequentemente, você vai perder o medo, você vai perder o trauma, o pânico que você tem da matemática do Enem. Então, família, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Olho na tela! Vamos lá! Questão 172 da prova amarela do Enem 2020. Repete aí na sua casa. Pra cima deles! E não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família, somos todos MPP. Agora, vamos lá! Simbora! Questão 172. Primeira parada é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá! Simbora! O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para, no mínimo, 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte da sua equipe, irá substituir os quatro mais baixos de estatura 1,78 1,82 1,84 e 1,86 Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Os outros três jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os três jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Legal! Vamos lá! Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de três novos jogadores que ele ainda irá contratar? Vamos lá! O que o problema está pedindo? A gente já sabe que o assunto é média sempre cai isso no Enem não é novidade Agora, o que o probleminha está pedindo? Ele está querendo a média ele está querendo a média dos três novos jogadores que ele ainda vai contratar que ele ainda irá contratar ele quer a média desses três novos jogadores resumindo é isso que o probleminha está pedindo. Vamos lá! Para chegar nessa média a gente vai seguir aqui alguns passos Primeiro passo a gente vai criar duas situações aqui uma para o grupo antigo de jogadores e outra situação para o grupo novo de jogadores então temos duas situações então temos duas situações aí Grupo antigo vamos lá! Qual é a média do grupo antigo família? 1 e 93 vamos lá! Como é que a gente calcula a média? por exemplo, média média soma dividido pela quantidade então vamos lá através da média eu vou encontrar a soma das estaturas dos 15 jogadores do grupo antigo então como é que vai ficar aqui a minha equação média que é 1.93 é igual a soma das estaturas dos 15 jogadores vai ser a soma dividido pela quantidade então vai ser S15 dividido por 15 legal? essa seria a equação essa seria a fórmula da média 1 e 93 é igual a S15 dividido por 15 aí vamos lá quando não tem nada embaixo a gente coloca 1 aí eu vou cruzar aqui cruzou multiplicou S15 vai ser igual a 1.93 vezes 15 aí eu vou utilizar a técnica do quebra-quebra para fazer essa continha quem é o 15? 15 é 10 mais 5 então 15 vezes 1.93 é a mesma coisa que 10 vezes 1.93 mais 5 vezes 1.93 aí vamos lá tranquilão princípio do esquece eu vou esquecer aqui essa vírgula então como é que vai ficar ali a continha? 10 vezes 193 vai dar 1930 5 vezes 193 zero trauma vai ser a metade porque pensa comigo 5 não é a metade de 10 então vai ser a metade desse resultado 1930 dividido por 2 vai dar 965 tá bom somando aqui esses dois valores somando aí esses dois valores isso daí vai dar 2.895 mas lembrando princípio do esquece a gente tirou a vírgula então quando finalizar você repõe duas casas então tem que repor aqui duas casas então o resultado final dessa multiplicação 1.93 vezes 15 então vai ficar apertado você já sabe qual é o cálculo 1.93 vezes 15 vai dar 28 ponto 95 senão vai entrar aqui no novo vai atrapalhar ali mas você sabe que esse 28 ponto 95 é 1.93 vezes 15 até coloquei ali pra você ver e depois eu apaguei beleza? então a gente já sabe resumindo a parada a soma das 15 estaturas do grupo antigo agora vamos lá o grupo novo grupo novo o raciocínio é o mesmo o que muda é o valor da média ó o que muda aqui é o valor da média ó a média agora do grupo novo é de 1.99 então 1.99 vai ser igual a S15 dividido por 15 média é a soma dividido pela quantidade aí eu vou fazer o mesmo raciocínio quando não tem nada é 1 e vou cruzar não é isso? pra achar a soma eu vou cruzar então S15 vai ser igual a 1.99 vezes 15 vou deixar até aqui a continha armada como é que a gente vai fazer essa continha aqui? eu vou quebrar método MPP quebra quebra quem é 15? 15 é 10 mais 5 então vai ser 10 vezes 1.99 mais 5 vezes 1.99 princípio do esquece esquece que tem vírgula na parada e mete bala ali 10 vezes 1.99 rolou estresse aqui nessa continha? zero trauma vai dar 1.000 dando chabum aqui na caneta vai dar 1.000 1.000 opa deixa eu voltar aqui que deu um chabumzinho na caneta vai dar 1.000 990 5 né? metade de 10 então 5 vezes 199 tem que ser a metade de 1.990 então isso daí vai dar 2.000 isso daí vai dar 2.000 opa que 2.000 cara tá louco isso aí vai dar 900 900 e 95 legal? vai dar 995 agora sim pra saber o resultado final é só eu somar né? 1.990 mais 995 isso daí vai dar 2.985 legal? 2.000 985 só que lembrando o resultado real tem que repor a vírgula né? colocando aqui as duas casas decimais o resultado final seria esse daqui né? 2.029 vírgula 85 por causa da vírgula então 1.99 vezes 5 vai dar 29.85 legal agora já facilitou a minha vida por quê? já tem como eu encontrar a soma das idades desses três novos jogadores e consequentemente calcular a média por quê? no grupo novo qual é a composição dessas 15 estaturas né? qual é a composição dessas 15 desse somatório dessas 15 estaturas? vamos lá vai ser a estatura ó S15 vai ser a soma das estaturas dos três jogadores novos pensa comigo no grupo novo então S15 vai ser a soma das estaturas dos três dos três jogadores novos mais mais a estatura do jogador de 2.02 mais a soma mais a soma dos 11 jogadores antigos que permaneceram na equipe então essa soma aqui tem que dar 29.85 que é a soma das 15 estaturas do novo grupo de jogadores então a soma das três estaturas dos jogadores novos que serão contratados mais a soma da estatura do jogador que ele contratou que é 2.02 mais a soma das 11 estaturas dos jogadores do grupo antigo que permaneceram no grupo novo essa soma tem que dar quanto 29.85 então a parada já está quente porque é só eu descobrir aqui a soma das estaturas dos 11 jogadores que pertenciam ao grupo antigo como é que eu vou achar a soma dessas 11 estaturas desses jogadores que permaneceram aí que eram do grupo antigo e permaneceram no grupo novo pô moleza eu vou pegar 28.95 e vou diminuir e vou diminuir dessas quatro estaturas que eu retirei do grupo então somando aqui essas quatro estaturas esse somatório aqui vai dar 7.3 então S11 vai ser 28.95 28.95 menos 7.3 isso aí vai dar 21.65 agora sim dá pra dar o fatality na questão S3 mais 2.02 mais 21.65 tem que ser igual a 29.85 S3 S3 vai ser S3 mais aí eu vou fazer aqui o passo a passo pra você não ficar assustado 2.02 mais 21.65 isso aí vai dar 23 23.67 isso é igual a 29.85 então S3 vai ser igual a 29.85 menos 23.67 S3 vai ser igual a 6.18 então a soma das alturas dos 3 jogadores novos que ele irá contratar vai ser quanto? 6.18 se eu tenho a soma eu tenho a média então a média desses 3 jogadores vai ser 6.18 dividido por 3 vai dar 2.06 show de bola né? a média tá aqui ó deu 2 vírgula 06 olhando ali as opções né? com certeza o nosso gabarito é a letra D letra D de deu certo Marcão eu entendi essa questão legal? show de bola? agora eu quero falar com você que vai fazer a prova do Enem e por causa da matemática por causa da bendita matemática você ainda não realizou o seu sonho de entrar né? de ingressar aí numa faculdade pública tá? então tá aqui a oportunidade pra você virar esse jogo né? pra você realmente virar esse jogo em relação aí a matemática tá? é o nosso curso específico para o Enem tá? tá aqui a oportunidade pra você sair das trevas legal? e esse curso além de todo o conteúdo do Enem né? da parte de matemática você tá levando né? dois bônus você vai tá levando aí dois bônus e esse curso ele tá com descontaço ele tá com 77% de desconto então você né? que gosta do nosso trabalho e sempre quis né? sempre né? almejou obiçou né? teve essa cobiça positiva de querer estudar com a gente né? para o Enem tá aí a grande oportunidade você vai tá levando dois bônus e ainda terá um descontaço aí de 77% legal? se você ficou interessado manda uma mensagem pra gente pra esse número do WhatsApp 021 97 02 99 443 é só você mandar a mensagem eu quero Enem tá? que o Júnior prontamente ele vai te responder e caso você tenha alguma dúvida ele vai esclarecer beleza? show de bola? então se você quer estudar com a gente se você quer evoluir quer dar o próximo passo manda uma mensagem que nós enviamos aí pra você o link do curso também colocamos aqui na descrição aí no chat ele também coloca tá? mas tem aluno que gosta de trocar uma ideia então se você quer mais detalhes quer trocar uma ideia manda uma mensagem aí pra ele beleza? e é isso aí família insista persista e não desista matemática é o que? pra passar um abraço valeu valeu